Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Desde quando começou a aumentar caminhão, veículo, mota e luz de letra, o mundo inteiro, cara, assombração sumiu tudo. Mas antigamente... A assombração tá correndo desse povo de hoje. Correndo, correndo. Agora antigamente se passassem das 9 horas, nem ia estalar fumo na cada turma, sabe o que é estalar fumo? Sei, estalar. Estalar fumo, estalar fumo. É. Chegaram umas horas, estão saindo e vão embora, que pregou lobisomem, saci, chorando, e tinha mesmo. Mãe de ouro. Estalar fumo até umas horas, e se fosse para estalar fumo até passada a meia-noite, aquele cara ficava na casa da Caboclo pousando, e já estalar fumo. Amanhecia de medo de ir embora. E algum que ia pegava mal ainda. E tinha mesmo, lobisomem tinha. O senhor já viu algum? Eu cheguei a ver. Cheguei a ver lobisomem. Que jeito que é? O lobisomem é feio, rapaz. É. O lobisomem é um tipo de cachorrão, só que daí ele fica de quatro pés e ele fica meio de ponta cabeça, né? A parte da frente é mais baixa e a bunda é meio para cima, alto. Se eu bater, você já sabe. O zóio é vermelho, não? O zóio eu não posso falar. Não. Porque ele fica assim e a pessoa não desbruga, né? A orelha tampa o zóio. Eu tinha, antigamente tinha. Eu vi o mundo de lobisomem. Nossa senhora do céu. E o lobisomem come a criança, né? É. Criança novinha. Porque ele tem que punhar tesoura. Você falou que ela... Tesoura... Punhar... Tem segredo. Senão ele chega e emboca. Emboca e mata a criança. Pega e mata a criança. Mas quando o senhor viu o lobisomem, o que o senhor fez? Fiz assim. Puxamos a coberta, olhamos para a genela só e puxamos a coberta na cabeça. Ah, só estava dentro de casa então. Dentro de casa. É. Ele chega no terreiro da pessoa, a primeira coisa que ele faz é bater as orelhas. Que nem um burro quando balancer. Bate as orelhas. Bate a cachorrada. O medo que tem, a cachorrada só rodeia. Pegar e ele não consegue. Dizem que pega o lobisomem, ela seca, para só rodeia, né? Mas acompanha. Aí ele rebate os cachorros. E... E dá a volta no terreiro, vai no poliro, comer bosta de galinha. Faz os trabalhos de tudinho e depois só vai embora. Mas no segundo, ele está aqui. Um segundo e já está lá no bairro, lá embaixo. Já está aqui dois, três quilômetros. Ele é invisível. Ele é invisível. E aquela história de o sétimo filho, que é o lobisomem? A turma fala, né? É. Isso aí eu não sei se nasce lobisomem. Acho que nasce por meio afora. E se for sete, a turma fala que é mulher. Se for sete filha o homem. Isso. É. Sete filha o homem. Se a pessoa tinha sete filha o homem, resta cada um. Aqui no bairro nosso tem um caboclo que a turma fala que é lobisomem. É? É. O que o senhor acha? E ele tem sinal. Tem? Tem. Nas mãos. Pisar. Porque assim, andar. Sinal duro. E a feição dele é desfigurado. E não diz adeus pra ninguém. É neutro. De vez em quando ele vem aqui. Ele é amigo da conversa do meu. Eu ando com violão nas costas. A toa. E a turma fala que ele é lobisomem. E eu acredito que esteja. Seu Manoel. E não tem nada pra andar no bolso? Pra proteger assombração? É. Reza? Tem de ter. Tem? O que que coloca? O caboclo tá andando com um rosário. Que se fica no pescoço. Nada encarga. Pode dar um medo aqui em cima. Mas não causa problema de assombração. Se encontrar com assombração. É coisa triste. É coisa horrível. Eu falo que eu já vi, né? E desenho pra um cachorro. É coisa duro. E daí você tá andando com a proteção. Com rosário qualquer. Nem que dê medo. Mas não corre perigo. E se você não tiver sem nada. A assombração joga a pessoa no mato. Não sei se eu já ouviu falar. Não. A assombração pega a pessoa e joga. Num grotão qualquer. E aí a pessoa chega lá. Endurece a língua. O pensamento. Dorme. Fica ali. Se ninguém achar morre. Morre. Aqui na campista. Eu tinha o tal de Vicente Harvey. O Santiago foi criar junto com a mãe e a mim. É. São vizinho. O Santiago jogou ele. Jogou ele num grotão. Passou três dias. Aí o Atom foi cortar um lenheiro lá. Machado. Acharam ele lá. Língua dura. Tudinho. Mas é assombração. Aí de primeira as casas tudo de barro. E tinha o tal de barreado. Você já sentiu barreado, né? Barreado. E daí tinha o tal de Cris de Paula. Morava lá na fazenda do Torcha. É um caboclo novo de 21 anos mais ou menos. E ele desceu no barreado. Ele era abusante. Abusante. Brigão. Ele tinha de tudo um pouco. Aí desceu no barreado. E ficou. Aí depois de noite eles faziam uma brincadeira na casa do dono do barreado. Uma comitiva. Uma contribuição de viola. Pra brincar. E esse dia ele foi barreado. Levou uma enxada pra fazer barro, né? Chegou de tarde e já tomou assim. É, Cris. Por que você não vai embora antes de escurecer? Que lá na paineira, ali no horto, na fazenda do Torcha, tinha uma paineira. Um paineirão, né? E o caminho passava debaixo do paineiro. Um trio. Ele queria ir na casa dele. E lá tinha um saci que cercava. Cercava o caboclo e surrava o caboclo no raio. O saci cortava a pessoa. É mesmo? Aí o saci cortava a pessoa. Ah! O sacizinho hoje vai pegar o dele comigo. Bebeu umas pingas, né? Falei assim, eu vou subir. Vou meter a enxada na nuca desse sacizinho. Eu tô com a enxada, o meio tá enxada nele. Se ele cercar eu. Oh, rapaz! Dizem que ele veio. Já tava dando escurecer bem. Quando chegou bem em frente à paineira. Tinha um paineirão. Tá até hoje essa paineira lá. O sacizinho pulou no meio da cidade. Pulou e já deu uma surrada no nome dele. Ele pulou pra trás. Mandou a enxada de tudo que foi. Você acha que vai pegar a enxada no saci? Nunca. Nunca pega. Aí o sacizinho tomou a enxada dele. A paineira... A paineira que você tem de olhar pra cima. Paineira de 30 metros de altura, cara. O sacizinho tomou a enxada dele e jogou a enxada lá no gaio da paineira. De baixo pra cima. A enxada enroscou na ponta da paineira. No gaio da paineira. E apodreceu o cabo lá. Não teve homem pra subir na paineira. Sabia que jeito. Espinho. Espinhadeiro. Apodreceu. E o sacizinho tomou a enxada dele e jogou. Nossa senhora. E pegou ele e jogou ele no mato. Aí... Escureceu. Nem buia. O pai, a mãe, antigamente, tinha muita pensão, né? Aí eu pensei que o Cris não vem. Você sabe que ele ficou beldo. Parou de cabelo ali. No outro dia cedo que ele chegou. Com a língua duro. Bobo. Aí quando ele voltou a reação, ele disse... O que aconteceu? Você pôs aonde? Pôs aí, rapaz. O saci jogou e eu no mato. E ainda tomou a enxada minha. Pra onde foi, eu não sei. Na hora ele não viu, sabe? Sim. Não sabia que nem tinha punhado enxado. Aí estamos passando no trilho. E olha lá enxado lá na ponta. Enroscado no gaio lá da paineira. E apodreceu lá. Caiu. Quantos anos foi pra apodrecer esse cabo de enxada? Nossa Senhora. E ninguém subiu. Apodreceu e caiu o cabo. Aí caiu o enxado também. Nunca mais esse caboclo abusou. Ah, coitado. Daí... Passou uns tempos e casou e foi embora pro Paraná. Eu moro em Monteardo, Paraná. Moro aí. Morreu também, né? Muitos anos. Seu Manuel, diz que o saci gera na moita Itacoaruçu. Viu? Isso eu não sei. Nunca escutou isso? Não. E onde que nasce o saci? De onde que vem? Isso aí que tá na geração dele que não sei explicar, né? Uhum. Tem de ter. Tem de ter. Eu já escutei umas histórias de criança pequena que desaparece. E diz que vai pro meio do sacisada. Que diz que não tem só um. Tem vários. E aí o saci ensina um monte de coisa. Aí fica três, quatro dias. Mas pra criança parece que passou uma hora só. Ah, certo. É um minutinho. Já escutou isso, não? Já. E encantada também diz que tem, né? Isso, encantada. Encantada. Encantada vai atraindo a criança e vai levando pro mato. Chega lá, brinca. Tipo de boneca. Daqui a criança sobe, né? Aham. Algum encantado diz que traz de volta, né? E outros nunca mais. E o outro é tchau e benção. É difícil trazer. Então tem coisa que eu não tenho medo. Mas é o que eu falo. Tem coisa que eu não abuso também. Porque existe. Tem gente que fala, ah, eu quero ver. Ele quer ver dormindo lá na cama e não vai ver. Sai, sai no campo que nem a gente morava nas estradas. Porque ele vai ver coisas que nunca ele viu. Conta aquela vez o Capitão Cândido ali na fazenda. Pois é. Que nem o Capitão Cândido queria ter uma palavra. Que era o dono dessa fazenda que havia. Eu com o Sr. Gonçalino Barra. Toda quarta-feira eu levava queijo aqui em São Vendo. No burro. Não sei como é que era a vida. Doi burro. Carregado. Porque eu levava queijo, levava galinha, levava leitão. E vendia para o Neu, foi eu. O pai do Brigitte. E o Sr. Gonçalo levava lenha. Porque ele vivia de vender lenha para criar o suíço. E você vê como é. Aí começa a lembrar as coisas. Parece que dá até um jeito. Falei junto lá no INE. Quer dizer, o INE é mais cedo. O INE é mais tarde. O INE é mais tarde. O INE é mais cedo. Mas na hora de ir embora. Nós vinha junto. E eu vou dizer a verdade. Eu nunca tive pressa também. Pois é. Eu arrumava. E ele também era sossegado. Ali em São Bento. Aquela vila ali da rodoviária. Até na igreja do Sr. do Remédio. Era fácil. A tropa ficava pastando ali. Não sei como é que era as coisas. Os animais nossos. Eu tinha dois burros e tinha seis. Os animais ficavam ali. Uma hora dessa. Encostava lá no bairro do Bento. Cunhado. O Bento ia dar uma cachaça aí. Que eu ia levar embora. Tomar uma. O Sr. Gonçalo não tomava. Você tomava um Guaraná assim. Vinha embora. Sai de São Bento. Oito horas da noite. Tipo. O burro vinha carregado. Eu voltava carregado. Porque eu trazia pra ali. Cajiqueiro. Arroz. Feijão. Cada burro vinha com cem quilos. Isso era normal. Aí chega na encruciada ali. Que vai com essa linha ali. Você sabe ali. Da Pedra Bonita. É que vai pra Pedra Bonita ali. Aquilo ali. Hoje tá aqui em Barranco. Mas era. Era assim. No Gramado. Nós dois ali. Conversando ali. Que. As coisas que. Você vem conversando de São Bento. Ali chega a gente. Cê não para um pouquinho né. Que ele vinha pra cima. E eu vinha pra cá. Aí eu tava. Falei. Aqui senhor Gonçalo. Que eu vou embora. O doiburro meu. Já tinha virado ali. O doiburro tá pesado. Ele. Um homem frio. Não era. Ele. Zzzz. Falava um jeito meio assim. Zzzz. Vamos esperar um pouquinho. Tá cruzando meia noite. Olha. O homem acabou de falar aquilo. Da senhora. Deu um ovo nesse grotão. Da sete voltas aqui. Que os burros dele. Tem assim. Derrubou até. Gancho. De coisa. Isso não é. Eu não tô. Entendeu. Tem gente que. Inventa as coisas. É. Mas. Do jeito que deu aquele urro. Aqui. No grotão. Já deu outro. Pra cima. Da casa do garbo. Lá. Ele. Agora não é. Pode ir embora. Capitão Cândido. Já passou. Eu andar mais dois quilômetros. Ó. Eu falo. Com burro né. Só assim. Não corre né. É. Pesado. Eu falei. Só uma trova morse. Eu lembro disso. Hoje. Me. 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 teve um. Mas era matto. E aqui tinha um. Os corujão que. Dava um grito no matto assim. Os burros esta giveaway. Em si. Miniá. وسdiava mão. E. Então tem coisa que. Que minha mãe falava. Você vai andando de noite. A noite não foi feita pro Vivo. Um. Os antigos falam aí. Quando vai cruzando minha-noite. Você encosta na Dir reception. Que tem alguma coisa passando. Pode passar meia-noite ali. aí o meia-noite mesmo, você segue. O capê de falar para ele que eu vim embora, falou, não, está cruzando no meia-noite, vamos esperar um pouquinho. Nossa senhora, que paciência. Eu falo, me arrepite, até onde? E ele, não, agora pode ir embora, já passou. Nossa senhora, parecida, é só por Deus. Tem coisa que não dá para você acreditar, quando a gente estava fazendo essa casa aqui, eu trouxe um cano, três, quatro de ferro, de São Bento, aqui no carro de boi, que eu trouxarei tudo isso. Aí chegou aqui, o cara fez a... a gente resolveu encanar uma água aqui, podendo pôr uma piinha dentro da casa, que não tinha, antigamente era pia só fora, né? O João Anho arriscou, com um mape, eu sei o cano, eu puse o cano nas costas aqui, levar em São Bento, puser a folheira, cortar os pedaços, se você quer, para cortar de novo. Aí, isso é coisa que parece que não dá para você acreditar, com um cano nas costas aqui, exatamente, de seis metros. Aí, eu saí daqui, quando eu cheguei ali naquela castanheira do garbo ali, eu saí daqui umas seis horas, dando as aves marinhas. Há um homem em cima do barranco, lá com um chapéu branco, lá, a lua, claro que é um dia. Aí é que eu não passava nem para o santa marinha. O cargueiro, estava com o cargueiro na frente. virava, desceu por baixo, saiu lá por baixo da serraria, saiu na estrada. E eu estou indo, meus irmãos portugueses, eu estou indo. Cheguei naquele campeste ali, naquela igrejinha ali, o Cassimira morava lá no Brutão, lá onde mora a Mariana, que era cantigueira de gado, e o povo antigamente falava que gado, quando canta de noite, é tergo mistério. Aí, eu mando até o meu, estou no meu trabalho, eu estou andando. Chego lá na porteira do ar, que tem queimar-se lá. Antigamente, o cara fazia porteira, fazia um macarrão dele, ele acordava o ar inteiro, você sabe? e era encaixada a porteira em cima, não tinha chapa, não tinha nada. Eles faziam um furo, faziam um lavrado, encaixava a porteira em cima. Não existia chapa nessa época, de porteira, uma luzinha lá no pé da porteira, assim brilhando. A Eva chegar, quando não vai? A Eva vinha lá e voltava a barra. Vinha lá e voltava a barra. Mas não é possível. A Eva voltou embaixo, ali onde fizeram aquele buraco, ali depois, eu catei a Eva, eu tinha uma Eva castanha para o mundo, marri na xinja dela, falei, agora você vai. E eu abri a porteira, eu abri a porteira, joguei no canto, a porteira era de encostar. Aí a Eva voltou para trás, eu vinha e catei a Eva, quando eu cheguei, ela podia fechar de novo. Falei, não é possível levar a vida. Aí com muito custo, consegui abrir a porteira. Do jeito que eu abri a porteira, que a Eva passou, ela estirou, arrebentou a cabeça, e eu fiquei no pé. A mãe estava aqui, e o pai estava lá no serrano. Eu cheguei lá, o mangueiro era para lá de baixo da casa, assim. Cheguei lá, uma rua do animais lá no mangueiro, e parece que eu estava vendo aquela lanterna, parece que ficou aquilo, né? Fui lá, bati na porta, chamei o pai, bati na porta uma vez, bati duas, bati três na outra, meti o pé na porta, falei, o pai não está aqui. O pai tinha um cacete de pau, desse tamanho, de estalhado, dos dois pés, que ele não agrava, Ele já saiu lá, só de cirula. O que aconteceu aí? Quem está aí? Falei, eu, pai. Eu quem? Eu, fiz eu. O cara levanta assustado também, né? O cara levanta assustado. Aí, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, pai, eu tenho que desarranhar o cargueiro, lá, que o animais está amarrado, né? Eu falei, o que você está fazendo uma hora dessa? Eu falei, por quê? Ele falou, é meia noite e pouco, onde você está? Os animais estavam em sopa de soro. Eu falei, eu vejo vindo, que horas você saiu lá? Eu falei, eu saí seis horas, daqui lá é uma hora e meia, lá. Onde que eu estava? As réplicas estavam em sopa de soro. Então, tem coisa que você... Você não parou em lugar nenhum? Não, parou em lugar nenhum, sair daqui, daqui lá é, é hora e meia massa, você com o cargueiro. Eu saí daqui, se fosse três horas. Sete, sete e meia, oito horas, era mais de meia noite. Olha que eu, o pai falou, o que você está fazendo na estrada? Ele, não, não sei. Vai para onde eu, onde eu mandei, não. Então, tem coisa que é meio, é meio esquisito. Eu passo, até hoje, eu passo lá e me dá uma hora assim. Olá, boa noite. Então, para você que assiste o canal aí do Chico, muita gente quer mudar para roça e quer conhecer como é que é a vida. Vou contar para vocês uma coisa que meu vô me ensinou, que é sobre a mata. A mata igual essa aqui. e o que ele me ensinou, meu vô e domineu, ele nasceu em 1920. E ele me ensinou o seguinte, quando você vai para a mata, às vezes você passa por um lugar ou outro lugar que você não devia ir. É um certo lugar, uma passagem, que você não devia estar lá. ou às vezes é um lugar que as coisas que aconteceram lá são muito ruins e você, às vezes, está andando pela mata, caminhando, está indo resolver alguma coisa e atravessando pela mata você escuta os barulhos da mata, sabe? Os sons aqui da mata e isso você sempre percebe, alguma coisa. Só que o que o meu vô me contou é que às vezes você escuta um barulho que é exatamente igual de um animal, só que você sente que ele não é do animal, sabe? Você escuta o barulho de um pode ser de um macaco e você escuta e é certinho igual de um macaco mas você sente que não foi o macaco que fez aquilo? Quando é isso é o pai do mato que está protegendo aquela área, ele está protegendo aquele lugar e ele não quer você lá. E o pai do mato ele pode fazer qualquer coisa, ele pode virar qualquer coisa, qualquer animal que ele precisar ele pode se transformar. só que ele não é normal. Ele tem uns dois metros de altura, muito peludo, muito forte e ele não adianta o que você faça com ele. As pessoas já contaram que atiraram nele, esfaquearam ele e nada resolve. E a verdade é, se você está nesse lugar e você escuta e sente, o melhor é você sair de lá. mas tem um jeito, se você se encontrar com ele, tem um único jeito de você resolver esse problema. O jeito de resolver com o pai do mato, bem no umbigo dele, você vai ver que ele tem uma linha de prata na barriga dele. E é só cortando aquilo ali que você vai conseguir matar do jeito que dá o pai do mato, porque não dá pra matar ele, mas ele vai sumir, ele vai desaparecer do nada na sua frente, mas morrer ele nunca vai. E é por isso que toda vez que você vai andar no mato, você tem que ter uma lâmina, carrega um facão, um canivete, qualquer coisa, coisa, porque se você se encontrar com o pai do mato, ou você corre muito, ou você não sai dessa viva. E é isso, presta atenção onde você tá andando, e se você sentir que você não deve tá lá, é melhor você não ir. É melhor você correr, porque esse é o único jeito. bom, é isso aí, essa história é de verdade, gente, tá, essa história foi meu avô mesmo que me contou, olha aqui, esse aqui é o meu quintal, ó, dá pra ver o meu mato aí? Vamos lá pra dentro. Então, a gente veio aqui pra dentro de casa agora, e essa história que eu contei é a história do pai do mato, meu avô e domineu lá de Goiás, ele que contou essa história pra mim, ensinou pra eu tomar cuidado com o pai do mato, tem outras histórias que ele contou, mas ele falou que o mais perigoso sempre foi o pai do mato. Ele viu ele algumas vezes, né? Eu nunca vi. E pra ele, ele me contou como uma coisa realmente séria, não como uma historinha assim, né? Então, meu avô nasceu em 1920, 24 de agosto, 1920, e domineu Alves Pereira, e ele contou essa história, me ensinou isso, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa aqui é a Aline, minha esposa, eu sou o Elton, nosso canal é Os Trem da Roça, e um abração pra você, Chico, um abração, Adriana. Tchau, gente. Tchau, tchau, até mais. Mãe, vamos gravar um vídeo aí pro rapaz aí do youtuber, o Chico Abelha, ele pediu pra gravar uns vídeos aí de assombração aí, e senhora deve saber, né, de alguma assombração lá de Minas? Sei de algumas. Mas só lembra de criança assim? Como é que era? É, eu não era mais criança não, eu já tinha casado, né? Lembro que lá parecia lubisono, lá na nossa terra, lá em Minas. Lubisono é um homem que vira lubisono, né? Que o papai falava. É lobo e homem? É. Ele é um porco bem grandão, da orelha grande, e eu mesmo cheguei a ver lubisono. E a gente tinha galinha, aí eles iam direto lá debaixo do polheiro das galinhas, pra comer cocô das galinhas. E lembro também de assombração também, lá onde eu morava, parecia assombração também. Teve uma vez que o meu pai tava pra São Paulo, e aí eu tava na janela da cozinha. Aí na descida do terreiro tinha aqueles capim, né, aqueles capim que a gente plantava pra encher colchão, colchão de capim. Hum. E aí, daí a pouco, apareceu o quilombo todo de branco, com chapéu branco na cabeça, bem grandão, bem alto. Aí eu peguei e falei pra mãe, falei, mãe, o papai chegou, papai chegou. Aí nós foi tudo correndo pra encontrar, aí o quilombo pegou e desapareceu, fundou no chão, sumiu. e eu falei com a mãe que era o papai e a gente foi procurar e não achou nada, sumiu, sumiu de vista o homem. E era assombração. E lá na, ali também, descendo na mãe Joana, também ali onde mora o Gerson, na Bela Fama, ali também tinha assombração, também ali, parecia assombração. Lá embaixo, na descida, a gente, a gente ouvia os pilão socando, socando com a mão do pilão, socando, olhava, não via ninguém, lá também assombrado, também. A gente passava lá. A gente dava som, então não via nada. Não via nada. A gente olhava, não via nada. E tinha dia, tinha um pé de figueira também, quando eu ia lá para a minha avó, para a madrinha, que é a mãe da minha mãe. Aí eu ia dormir com a madrinha e eu via assombração também, lá nesse pé de figueira. Você ela via ou escutava? Eu via. Era o que que você ela via? Assombração, parecia gente, não era. Aquele vulto branco. Aí eu ia passando lá por trás do pé de figueira, aí eu olhava e já não via mais nada. Para mim era gente, para mim, mas não era. Era assombração que parecia para a gente lá. Tempo de corezma lá era assombração, era o visão, parecia tudo lá. Aí todo mundo lá tem medo dessas coisas. E eu vi mesmo, eu cheguei a ver mesmo. Teve um dia que eu não sei qual que era pequeno. Eu estava vindo da reza da reza de meio de maio, né? Nós ia na reza. Aí eu envia as meninas tudo pequenininha correndo na frente e eu me via pegando uma. Não sei se é você que era pequenininho. Só sei que o lubisono saiu de trás de uma moita de bambu e veio bater naquela orelhona e garrou no manto e eu puxei e o manto ficou para trás e eu saí correndo. A gente andava só de turminha. A turma estava na frente e eu vim para trás. Aí o lubisono saiu de trás da moita de bambu. Queria comer você. Estava no meu braço. Foi. E as meninas eram tudo pequenininhas. Aí eu falei para elas correr e elas correram. e na minha frente. E quando eu fui passando veio aquele porcão e garrou. Garrou o dente na mantila e aí quase que comeu a ser. Eu saí correndo gritando aí aquilo voltou e enfiou dentro da moita de bambu de novo. Era lobisomem? Era lobisomem. A gente andava é de turma. Não podia andar sozinho não. De noite? De noite a gente vinha dar reza do meio de maria. Reza do meio de maio. Aí todo mundo já veio passar nesse lugar lá. Aí só não lembro assim que o vovô falava alguma história nem a vovó não. Só a senhora mesmo que via isso. Eu via. Eu via. Eles contando só não lembram não. Oi? Eles contando história não... papai contava muita coisa lá muita história mas eu nem não lembro mais não. Eu tô contando só o que eu cheguei a ver mesmo, né? É. E tem um dia também que eu vinha de patinha com a rosa pequenininha no braço e eu sei andando se eu seguro a sua mão cá no ar da serra também apareceu também um danado não sei se é homem ou se é lubisono ou se é sombração. Se eu sei que correu a mão de nós. O morro acima e eu gritando gritando e o diamantilha da rosa pra trás e nós eu corri e fiz o seu correr até a pé do no Chico Nica. Aí o Chico Nica mas a dona Amélia foi me levar foi levar nós em casa. Você lembra disso, né? Você já estava grandinho. Vérbola. E ele gritando atrás aquilo lá pra mim foi um homem todo de branco também gritando para aí mulher para aí mulher e nós correndo pro resto eu já estava perdendo o fogo eu não aguentava mais correr pra que ele morra acima. E morrou ainda? É. Minhas pernas já estavam até bamba. Então pessoal o meu nome é Cida eu estou aqui contando esses casos aqui do passado que foi que não é não é assim sonho é um caso que é verdade que eu vivi eu morava em Minas Gerais e tudo que eu estou contando aconteceu comigo e agora eu moro aqui em Santo André eu estou aqui fazendo essa gravação que o meu filho pediu pra mandar pro canal do Chico Abelha espero que ele gosta espero que ele aceita então tchau viu até a próxima opa aqui é o Felipe Ferreira falando de Pindamonhangaba São Paulo e quanto a um caos aqui por vir do Chico Abelha né rapaz um caos que meu avô contava muito era que na terra dele lá de Lagoa tinha uma capoeira muito grande uma mata bem fechada e toda meia noite nessa capoeira tinha o costume de aparecer assombração né e uma das assombração que tinha lá eram os gritos que dava nessa capoeira e uma vez meu avô com o irmão dele foram pra cidade fazer compra comprar mantimento comprar umas ferramentas só que eles chegaram lá meia tarde e o pai deles falou pra eles posar lá e no outro dia cedo ir embora os dois teimaram compraram as ferramentas machado foice inchada botaram dando um saco saíram carregando e foram embora e pra cortar caminho nessa nessa estrada entraram pro meio da capoeira e saíram andando rapaz quando chegou mais ou menos no harto lá quando beirou meia noite deu um grito de um lado uuuui olharam assim ripiaram rapaz do outro lado já gritou já vai um olhou pra cara do outro saíram andando mais depressa meu avô falou que eles andavam saíram andando meio dormindo meio sonolento meio dormindo por causa da assombração chegaram em casa os dois arrepiados o pai deles falou eu falei pra vocês pra posar lá pra não passar aqui disse que nunca mais os dois passaram perto daquela capoeira essa é a lenda que tinha dos gritos na capoeira de Minas alô pessoal fala Chico como é que você tá beleza bom antes de começar o vídeo vamos tomar café tomar café pra começar ali porque aqui no mato na roça o serviço começa é cedo entendeu bom no outro vídeo eu não comentei pessoal eu tenho um programa de rádio na 3 Lagos FM das 16 às 19 horas sertanejo classe A o link é o www.trezlagoasfm.com.br eu vou contar pra vocês uma uma coisa um fato que aconteceu com o meu finado avô muita gente não acredita que possa existir coisas de outro mundo outros não acreditam em assombração as pessoas antigas falam o seguinte que há muitos mistérios entre o céu e a terra muito mesmo então a gente tem que ter por cima de tudo respeito você tem que sempre agradecer a Deus isso faz parte da vida do ser humano tem que ser sempre temente e respeitar as religiões ter o respeito e isso faz a diferença bom meu avô ele sempre trabalhou na fazenda vem de família que eles tinham propriedade e naquela época não existia formado não tinha formado invernadas o pessoal trabalhava no Mato Grosso Mato Grosso do Sul naquela época com um gado no meio do mato criava no cerradão fechado para você ter uma ideia para fazer um para campear para ver uma reis se estava bichado uma vaca quando paria eles pegavam só no maiadu o que é o maiadu? o maiadu é o lugar onde o gado posa o gado sempre está pousando então ia para ali mais cedo umas 4 horas descia para lá e ficava ali esperando o gado chegar devagarzinho porque o gado ficava igual bicho e amansava com a salmoura 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 que eles falavam colocava ali um sal molhado sal branco molhado um coxo de madeira perto do 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 maiadu e o gado ficava mais manso para ver e e é onde o campeiro olhava ali certinho a quantidade de gado se tinha alguma vaca doente e outra coisa naquela época era complicado era difícil porque o peão tinha que ser macho mesmo para poder não que os de hoje não é mas hoje a facilidade é outra antigamente era mais difícil camarada campeava no meio do cerradão no meio da croa era complicado o que acontece meu avô foi para esse maiador o maiador chegou lá o sol já estava despontando perto de um varjão ele ele colocou a rede armou a rede e desarreou o cavalo e ficou naquela rede deitada descansando o maiador dava aproximadamente uns 6 km da casa da sede da fazenda tudo mato viu naquela época tudo mato não existia braquiária formada não era tudo mato era só os trierão que tinha no meio da croa os picadão as estradas da boiadeira e e aí ele ele pegou e ficou deitado ali na rede descansando um pouco descansando e ele disse que naquilo de repente ele viu um barulho de um cavalo vir andando o cavalo vir andando olhou assim o cavaleiro mas quem que é esse sujeito chegou desceu apiou amarrou o cavalo não não tinha um pau assim um morãozinho na beira do varjão de uma cerca velha ele amarrou o cavalo no cabo do bussal o cavalo arriadinho certinho aí ele ele chegou encostou foi perto do meu meu vô ficou olhando assim meu vô disse que ia cumprimentar mas não saiu a voz ele falou ficou pensando ele disse que deu aquela paralisada e ele colocou a mão no pulso da rede o senhor chegou de cavalo e meu vô ficou dentro da rede aí ele começou a falar com meu vô aí ele falou assim olha eu vim aqui te procurar que eu estou sofrendo demais rapaz eu estou sofrendo olha eu vou falar para você onde eu estou eu estou sofrendo muito e eu queria que você me ajudasse eu queria que você que você fizesse um favor para mim aí meu vô disse que tentava responder ele não conseguia a voz não saia mas ele deu continuidade deu continuidade ficou e falou olha eu não deu tempo de eu acertar com um sujeito lá ele falou o nome do sujeito eu fiquei tinha uma dívida para acertar com ele lá a dívida dava em torno do valor do preço de uma bezerra naquela época ele disse que acertava essa dívida com esse sujeito e ele estava sofrendo com aquilo porque ele não conseguiu acertar aquela dívida e que ele contava que meu avô fizesse aquilo para ele ajudasse ele naquilo lá aí disse que ele falou ali tirou a mão do pulso da rede subiu no cavalo e foi embora foi embora e meu avô ficou ali paralisando ele falou mas esse homem saiu de onde nesse mundão desertão de onde que esse homem saiu Chico meu avô disse assim que passou uns 10 minutos assim ele soltou o fôlego assim ele voltou ao normal disse que ele ficou preso parece que a voz dele não saia ele levantou da rede ele disse que tinha um troço que segurou ele na rede para ele ficar ali parado aí ele levantou foi lá onde o rapaz onde o senhor tinha amarrado o cavalo escreveu no chão e disse que não tinha nada nenhum rastro de cavalo nem nada e aí ele disse que começou a arrepiar tinha nada 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 e aí ele ficou ali ele falou que sempre foi uma pessoa que não tinha não tinha muito medo dessas coisas e assim ele ouvia falar mas nunca tinha visto aquilo ele nunca tinha visto e e aí ele ele pegou e ficou e voltou lá por onde ele estava tirou a rede enrolou a rede colocou na garupa na garupa do arreio arreou o cavalo novamente e ficou por ali oiando esperando o gado foi chegando o gado chegou antes de escurecer o gado chegou ele oiou o gado estava tudo certo e e aí eu perguntei para ele mas e o e o e o e o homem o que que esse ele essa dívida se o senhor foi lá que acertou que ele aí ele falou assim não isso é o seguinte o homem que que foi de cavalo lá era um tio meu que tinha falecido já tinha uns uns 15 20 dias aí ele disse que foi né num cunhado dele que morava perto da fazenda que tocava roça e falou o acontecido ele disse que no caso não falou nada pra ninguém ele foi no cunhado e falou pra ele sim olha eu estava lá assim 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 e aconteceu isso e eu vi o ele falou o nome do tio dele chegou lá de cavalo falou isso disse que tinha uma dívida com fulano e tal ele disse que procurou esse camarada pra acertar essa dívida né pra ele né mas aí disse que seu seu Antônio o nome do 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 cunhado do meu vô ele disse que o seu Antônio era muito devoto era muito católico né rezava né ele disse que ele benzia naquela época aí disse que seu Antônio falou pra ele assim ó disse que ele era um o seu Antônio era um um baianão bem né assim atencioso né que era o cunhado dele né disse que ele olha você pega e reza reza as almas maria pra ele a alma dele né e e pede pra interceder né pra cuidar da alma dele né aí disse que meu avô pegou e foi foi na igreja disse que rezou né mas não conseguiu encontrar esse sujeito né pra acertar essa dívida né e mas ele disse que rezou pra alma dele tudo ali e nunca mais aconteceu nada né foi isso que aconteceu foi um um sobrenatural que aconteceu isso não é um um caos né de como se disse uma lenda isso foi acontecido tá isso foi acontecido com ele e ele viu o tio dele depois de quase 20 dias tinha morrido o tio dele veio e falou com ele pediu pra ele falou que tava sofrendo né e assim Chico eu eu acredito né eu sei que existe né nesse mundo nosso tudo que você achar que não existe existe viu gente de tudo quanto é tipo desse jeito não existe existe tá tudo quanto é coisa nesse mundo existe é o que tem que existe mais nesse mundo o que eu vejo hoje em dia é gente com mais fé né com fé em Deus né que respeite as pessoas né que ame a natureza né que tenha consciência né e sempre agradecer né o nosso pai criador né o nosso patrão do universo né Chico mas é isso aí Chico um abração né e mais uma vez eu parabenizo pelo seu canal viu que é um trabalho muito bonito que você faz viu cafezinho aí quando você quiser vir aqui tomar um cafezinho comer um requeijão tá convidado um abração pra todo mundo aí tchau obrigado Olá pessoal estou gravando esse vídeo para o canal do Chico Abelha meu nome é Elizabeth Rodrigues tenho 38 anos sou natural de Alto Jequitibá Minas Gerais atualmente moro no Rio de Janeiro na cidade de Magé então quando criança minha mãe sempre contava a história que aconteceu com ela minha avó e o irmão dela meu tio Joel no caso minha avó sempre religiosa todos os domingos à tarde ela não perdia um culto e nesse dia aconteceu dela chamar meu tio falando pra ele vamos à igreja comigo porque eu e sua irmã estamos só e a cidade é distante e ela falou pra ele vamos meu filho comigo pra fazer companhia né porque a gente volta tarde então você faz companhia pra gente tá eu e sua irmã sozinha você vai com a gente aí ele falou não mãe hoje eu não vou eu vou ficar que eu vou jogar futebol com meus amigos mais tarde minha avó tá bom meu filho tudo bem e foi ela e minha mãe pra igreja minha mãe na época tinha 12 anos hoje ela tá com 62 e foi foi ela e minha avó pra igreja meu tio ficou passou a tarde ele foi jogou futebol com os amigos chegou já noitinha já ao cair da noite jantou e foi deitar pra descansar eu vou deitar aguardar daqui a pouco o pessoal minha mãe minha irmã chega da igreja e assim que ele se deitou que ele né naquela maritorna ele começando a pegar no sono ele escutou trotar de cavalo entrando né no quintal no terreiro como falava antigamente né no interior aí ele pensa nossa meu pai já tá chegando meu pai sempre fica no bar até mais tarde com os amigos meu pai já tá chegando só que nisso ele começou a sentir uns arrepios no corpo nossa que sensação estranha ele se sentiu aquela presença não era normal e eles moravam numa casa né de alta que fala tinha sualho né embaixo e embaixo ficavam os cachorros que meu avô tinha era caçador ele tinha muitos cachorros né e os cachorros começou a atacar aquela aquele trotar né a gente não sabe dizer o que que é ele não viu mas ele sentiu presente presenciou a presença daquela né e os cachorros começaram a atacar né a invertir só que com os cachorros invertindo aquele vou dizer assim aquele ser começou a bater nos cachorros abater e os cachorros invertindo e meu tio escutava como se fosse som de chicote e ele aquela coisa dando chicotadas no cachorro e os cachorros recuaram voltaram correndo gemendo chorando e se esconderam novamente debaixo do assoário e aquele som né do trotar de cavalo ele começou a ouvir circulando em volta da casa meu tio meu Deus do céu o que será isso não é uma coisa normal e nisso ele tinha um morrinho né assim por cima da casa e em cima desse topo desse morrinho era o curral né onde ficavam os bois e tinha algumas vacas ali por causa que os bezerrinhos estavam presos para no outro dia cedo meu avô tirar o leite e aquele ser aquela coisa vou botar assim aquele ser subiu e começou a invertir nas vacas e as vacas mugindo e aquele alvoroço todo só que meu tio não tinha força para se levantar e olhar o que era ele falou que as pernas perdeu a força o corpo os braços todos ele perdeu a força e ele começou a ouvir de novo o estalar do chicote do chicote batendo nas vacas e as vacas ali aquela agitação aquela coisa aí de repente parou e ele falou que aquela coisa deu um assovio tão grande tão grande que ele levou uns 15 dias sem audição com dificuldade de ouvir por causa do assovio que aquele ser vamos dizer assim deu e aquele ser desceu novamente desceu e começou a girar em volta da casa e para subir para casa como ela tinha o suário tinha uns 4 degraus e ele sentiu aquela coisa subindo nos degraus e para o maior desespero dele ele tinha esquecido não naquela época as portas não eram trancadas como chaves igual hoje em dia era tramela não sei se todo mundo vai saber o que é tramela ele fechava-se com aquela tramela e estava seguro mas só que como minha avó e minha mãe estavam para chegar do culto da igreja ele só deixou a porta encostada para quando ela chegasse só empurrar e entrar e para o desespero dele ele se lembrou desse detalhe então quando aquela coisa foi subindo subindo os degrais que ele sentiu que aquele ser colocou a mão na porta para empurrar começou a empurrar que ele escutou o rangir da como se diz gente o rangir da porta quando ele escutou aquela coisa empurrando a porta para abrir para entrar para a sorte dele não sei se foi acaso que foi ele escutou longe a voz da minha avó do meu avô e da minha irmã chegando então aquilo se desapareceu então ele conta essa experiência dizer que foi a experiência mais profunda que ele já sentiu na vida dele então desde esse dia todos os domingos quando a minha avó falava meu filho vamos para a igreja comigo ele era o primeiro já estar pronto para poder ir para a igreja com a minha avó e também tem outro acontecido que aconteceu agora já é mais recente com meu irmão meus dois irmãos meu irmão mais velho e meu irmão mais novo nós morávamos numa casa que na época usava-se lamparina a querosene então era uma tarde de sábado e estava armando um temporal muito feio e minha mãe olhou e falou poxa está com um pouquinho querosene e a gente morava num povoado na roça e naquele povoado tinha não fala loja eles falam venda tinha uma venda onde todo mundo ia ali fazer as compras aí minha mãe falou para o meu irmão meu filho vai lá na venda e compra um pouco de querosene que está com pouco querosene e já está escurecendo e esse querosene não vai dar para a noite toda aí meu irmão chamou meu irmão mais novo e foram quando eles chegaram à altura do caminho eles perceberam vindo um bando de cachorros mas muito cachorros mesmo só que quando aqueles cachorros foram chegando perto deles no meio daqueles cachorros todo tinha um cachorro só que com um detalhe que deixou eles aterrorizados um daqueles cachorros não tinha a cabeça só tinha o pescoço com a língua pendurada saindo daquele daquele cotoco de pescoço com a língua pendurada e eles começaram a tremer e meu irmão mais novo agarrou meu irmão mais velho aquele desespero e os cachorros outros cachorros normais tudo invertindo naquele cachorro naqueles cachorros e passou-se aquele monte de cachorro acompanhando esse cachorro mas com esse detalhe o cachorro não tinha a cabeça e aquela língua pendurada como os cachorros ficam ofegantes com aquela língua pendurada e eles no mesmo hora voltaram para trás mãe 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 olha a gente viu um cachorro que não tinha cabeça com a língua pendurada a minha mãe falou assim ai meu filho vai vai ora pede a Deus para guardar vocês para vocês não ver então isso são coisas que acontecem no interior que a minha família vivenciou e eu não digo que é assombração mas existe um mundo paralelo e a gente tem que levar a sério então é essa minha história que eu deixo para vocês hoje até um abraço Chico Abelha Oi Adriana eu sou Marina Apert sou fã do canal Chico Abelha vejo tudo adoro adoro o conteúdo eu costumo chamar o canal de vocês de Roça Flix porque para mim eu acho que para muita gente é um resgate eu moro assim também perto do mato mas não tão roça quanto vocês e eu tenho um caos na verdade esse caos é da minha mãe eu ainda vou tentar fazer um vídeo com ela mas eu não sei se ela vai conseguir fazer ela já está bem idosa mas ela conta do lobisomem ela diz que ela e os seis irmãos dela eram sete estavam deitados na fazenda eles moravam numa fazenda eram pequenos e o pai saiu à noite e deixou eles dormindo todos numa cama de casal colocou um vaso grandão para fechar a porta e daí eles escutaram um barulho horrível o vaso quebrou e eles saíram da cama para ver o que era era escuro era roça tinha só luzinha bem fraquinha na cerca e todos eles juraram que viram um cachorro enorme pulando a cerca só que o detalhe é que esse cachorro pulou a cerca como se fosse um ser humano ele pegou o arame farpado e passou a perna por cima como um humano então essa é a história do lobisomem e minha mãe conta que eles tinham um vizinho que dormia o dia inteiro inteiro tanto que a mulher dele morreu dormindo do lado dele e ele não viu então eles acham que esse era o lobisomem é isso então gente minha contribuição para os causos eu estou adorando isso beijo oi Chico oi Adriana abelha tudo bem um beijo eu tenho um caos que aconteceu com a avó por parte de pai do Rogério e ele vai contar tá bom pessoal tudo bem essa história é uma história engraçada que meu pai sempre contava aconteceu mais ou menos lá pelos anos de 1950 55 quando meu pai tinha entre uns 10 e 15 anos ele morava no interior lá perto de Mirassol São José do Rio Preto e era uma família bastante grande os meus tios aliás meu tio o mais velho e os primos dele e os meus tios avós e tal eles eram conhecidos na região como os caboclos era quase como que fosse uma gangue eles não eram bandidos não eram malfeitor nada disso mas eles eram conhecidos eles eram temidos então quando havia qualquer problema alguém precisava de ajuda se por exemplo viesse algum valentão lá para fazer algum problema os caboclos eram chamados e eles resolviam mesmo chegavam lá com os cavalão deles com as botas esporadas deles o chapelão daqueles piãozão mesmo assim de interior boiadeiro e o povo tinha medo deles porque eles realmente empunham o respeito acontece que numa noite eles chegando da cidade eles moravam no sítio era uma noite assim que estava o céu estava bem estrelado mas a lua não estava cheia então estava meia claridade assim né e chegaram apavorados o meu tio e mais dois dois ou três primos deles né chegaram apavorados e falaram olha que ali tem coisas tem coisa ruim ali coisa ruim né e aí meu avô chegou o que que foi o que que aconteceu espantado com um menino que era sempre valente tudo tremendo com medo e falando um monte de coisa né aí eles falaram olha que ali na frente tem assombração eu falo como assim assombração assombração não existe né o meu avô falou existe sim eu estou vendo lá os meninos falando né eles tinham mais ou menos uns 18 a 20 anos né esses três aí e aí o avô falou deixa eu dar uma olhada ver aqui assombração que é essa a hora que ele olhou uns 30 metros mais ou menos um pouquinho mais da casa tinha um vulto branco que se mexia pra lá mexia pra cá de vez em quando sumia aí aparecia do outro lado assim e aí ele também começou a ficar apavorado né e começaram ali a rezar o terço e fala assim ficar apavorado aí meu avô falou Edson vai lá na vai lá na cidade busca o padre pra fazer um exorcismo ele falou eu que não saio de casa com essa assombração ali nada eu falei manda o Zé aí o Zé manda o Chico e ficou aquele jogo empurra empurra e ninguém ia né aí minha avó que era uma baixinha de 1,48m uma baianinha ela falou deixa que eu mesmo vou fazer esse exorcismo ela passou na rabeira do fogão de lenha catou um pedaço de uma gaiada de lenha né um pedaço de pau sei lá um metro e meio mais ou menos assim foi pra enfrentar a assombração e aí saiu no meio da escuridão lá e foi lá onde tava aquele vulto andando pra lá e pra cá né daí uns 5 minutos ela voltou aí voltou mas vocês são bandidos frouxos mesmo aí eu falei mas por que o que que aconteceu mãe é assombração coisa nenhuma é a égua é a carminha a égua do vizinho que fugiu e ela tava ali atrás da árvore de manga comendo manga e aquele vulto que vocês viram o rabo dela que chegava pra lá e pra cá por isso que desaparecia quando ela ficava atrás da árvore quando ela mexia pra cá e pra lá vocês via e pensavam que era fantasma é égua seu bando de frouxo então essa história ficou gravada na minha mente meu pai sempre contava isso aí porque eu achei muito gozado isso aí né com os olhinhos então ficava com medo de uma sombra de uma égua que tava ali atrás da árvore bom então essa foi a história né eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram dá um like aí pra ajudar o canal do Chico viu é isso aí tchau gente um beijo ô meus companheirinhos aqui o compadre Mandruvachá tô falando aqui de Entrefugia nas Minas Gerais e eu vou fazer uma prozinha aqui pra vocês que acompanham o canal do Chico Abelha fala das 10 marias o Zeca tinha 10 filha todas as 10 moças sorteiras as 10 pro nome Maria todas as 10 trabalhadeiras a história dessas moças é assim que desenvolve Maria Clara Estroporou era 10 e ficou 9 aí a Maria Rita montou num protafoito o arreio dela virou era 9 e ficou 8 numa talde de truada foi que a Maria Odete levou um raio na caconda era 8 e ficou 7 dessa 7 restara a pobre Maria Inês mas ela arranjou um nó nas tripas era 7 e ficou 6 aí a Maria da Penha inventou de pão brinco deu ferida nas orelhas era 6 e ficou 5 numa talde a Maria Rosa foi buscar lenha no mato o Urutu ofendeu ela era 5 e ficou 4 a pobre Maria Arzeira no esgotamento do mês perdeu sangue toda a vida era 4 e ficou 3 as 3 garraram num acordo e destaparam a banha nua Maria Chica afogou era 3 e ficou 2 Maria Joana deu frieira ainda quase que ela pruma mas subiu pras pernas riba era 2 e ficou 1 Maria Arcanja padeceu não adiantava fazer cariça não sobrou nem a derradeira pra das outras da notícia o Zeca perdeu as 10 Maria as 10 filha meus compadre acompanhe mandrova achar contos causos e prosas da roça no Youtube inscreve lá no canal meu grande abraço ao amigo Chico Abeja e parabéns por trabalho em prol da cultura caipira dos contos causos as lendas e as histórias do nosso Brasil um abraço moçada meu nome é Miralda e eu vi o Saci Pererê ele ficava em cima do morro fazendo macatice sabe pulando com uma perna só dando cambalhota fazendo uma função de macatice uma noite ele resolveu descer do morro e passou na minha casa ele empurrou a porta derrubou o vaso de planta foi uma barulhada danada sabe aí ele ficou encostado na porta esperando que a gente abrisse a porta sabe ficou lá aí ele esperou um tempão como ele viu que a gente não abria a porta ele acabou indo embora para o morro ele morava no morro um morro que tinha atrás da minha casa aí ele viu que ninguém abria a porta em nada ele pegou e foi embora e lá no morro ele fazia uma porção de bombagem o que ele fazia lá no morro ficava pulando numa perna só saci então essa é a história do saci né gente do saci agora dá tchauzinho para todo mundo que está te assistindo dá tchau assim para quem está te assistindo e essa é a história do saci é do saci saci perere eu sou aure souza rodrigues para o canal do chico abelha é moro aqui em volta redonda no estado do rio de janeiro e já tem 13 14 anos antes a gente morava numa cidade do interior chamada Irupi e eu tinha espírito santo vou contar minha história é assim quando a gente quando eu era pequena eu tinha meus 9 anos de idade e aí eu ia minha irmã para a roça para a casa da minha avó e na casa da minha avó da cidadezinha lá até na casa da minha avó são 8 ou 9 quilômetros e a gente levantava cedinho quase todo final de semana a gente levantava cedinho e ia para a casa da minha avó a gente acordava 7 horas 8 horas da manhã a gente marchava a pé lá para a casa da minha avó na roça aí às vezes a gente ia sair bem mais cedo para ver se tentava achava alguma carona de repente a gente achava carona com com algum leiteiro né ia lá buscar os leites lá para cima e a gente ia e a gente ia toda feliz toda contente é a minha irmã ia na frente às vezes a gente não queria conversar mas aí a gente ia cantando e eu ia seguindo ela na cantoria junto com ela e engraçado que eu lembro até hoje que é onde ela ia andando assim onde ela pisava eu estava andando atrás dela e pisava no lugar que ela pisava e uns detalhes assim que guardam na memória da gente que a gente não esquece né e a gente ia para lá a gente se divertia né e aí a gente ia andar os oito nove quilômetros a pé e de meia cedo a gente estava disposto né a andar e ia naquela intenção que a gente ia chegava lá na hora chegava na hora do do almoço dez horas da manhã a gente chegava lá e a gente chegava lá lavava a mão e lavava os pés deixava nosso mochila no cantinho e ia almoçar aí muitas vezes eram arroz feijão e um ovinho caipira né nossa que coisa boa coisa maravilhosa aquele ovinho da gema bem amarelinho e aí a gente ia acabava de almoçar ali às vezes ajudava né nossa tia nossa avó ou a maioria das vezes não a gente pegava e ia corria pro terreiro pra brincar e às vezes a gente ia brincar ficava o dia inteiro brincando me lembro que uma vez eles estavam tinha batido feijão a gente ficou brincando lá naquela rama daquele feijão aquela palha ficava brincando fazendo casinha era muito bom porque foi uma época que eu sempre estou recordando aqui em casa que hoje em dia meus filhos só vivem na internet vivem celular é computador não vive mais é o que eu vivia antigamente e antigamente que ia pra lá a minha avó eu lembro uma vez que ela foi lá fez um fogãozinho né debaixo do assoalho fez um fogãozinho a gente colocou fogo ainda aquela panelinha pequenininha e ficava a gente brincava o dia inteiro né não é como o dia de atuar hoje que antigamente não tinha energia não tinha televisão a gente ficava o dia inteiro brincando e aí ia dando uma tarde uma hora assim os pintinhos piando pro terreiro fora as galinhas aí tinha que colocar mais um pouquinho de comida pra eles lá botava isso pra dormir depois ia dando a noite né aí chegando a hora da janta de novo a hora da gente comer às vezes a minha avó ia lá às vezes até mais cedo né matava uma matava uma galinha tinha dia que a gente ia indo comer a galinha na janta às vezes tinha dia que a gente não comia né a galinha a gente acordava no outro dia às vezes com ela matando a galinha lá ela depenando pra fazer no almoço pra gente comer né que e às vezes a gente saía de lá da casa dela no outro dia às vezes ou saía quatro horas da tarde ou às vezes até saía se o tempo tivesse fresquinho saía depois do almoço pra voltar pra nossa casa e eu lembro que quando a gente chegava na casa dela aí não tinha não tinha energia né quando a gente era bem pequeno a gente chegava nessa hora a gente tinha que tomar banho a gente tinha que esquentar água né com a lenha esquentava água tomar banho de bacia de chuveiro e a gente depois chegava de noite né ficava quietinho dentro de casa depois da da janta e a gente ia sentava no lá na na cozinha né e a gente ficava contando o caso e eu lembro que ficava lá no cantinho da no fogão em cima do fogão aquela lamparina umas duas lamparinas lá acesas e ela contando né a gente contar a gente ficava ouvindo os casos de assombração e às vezes antes de dela eles ficarem contando às vezes a gente saia né porque tinha umas três casas no terreiro né aí a gente ia na casa da minha tia e lá na casa da tia Maria e lá na casa da tia Belinha e ia lá na casa da Tia Estelina né a gente ia às vezes à noite se divertia quero ir lá e andar no andar no terreiro né no escuro às vezes era noite de lua cheia e quantas e quantas vezes era muito bom a gente brincava de pisconde em terreiro à noite e era muito divertido e depois que dava a certa hora a gente vinha pra dentro e ficava contando os casos e eu me lembro uma vez aí esse caso nem foi minha avó que contou né foi o meu pai que contou pra mim porque quando morava com ele era criança tinha um fogão a lenha e ele era paralítico ele era deficiente e aí às vezes tava fazendo muito frio aí botava a cadeira de roda dele lá perto do fogão e ficava colocando o esquentando a mão e ele sempre me chamava ah Áurea vem cá fica aqui aí eu ficava entre ele entre o fogão e a gente ficava ali esquentando o fogo e ele contando um monte de casos de assombração pra mim a gente contando as coisas que aconteceu na vida dele e ele me contou uma vez que quando ele morava com a mãe dele né que era lá na roça aí ele ele ia namorar a minha a minha mãe e ele tinha que ir pra rua e ele ia a cavalo aí ele ia pra rua e ficava lá e voltava à tarde da noite e quando ele voltou tarde da noite em um desses dias ele tava quase chegando em casa ele tava passando na estrada e de repente ele viu um tatu aí ele viu aquele tatu ali na frente ele arrancou da garrucha dele e atirou no tatu e nisso que ele atirou no tatu aquele tatu virou um caixão na frente dele aí ele ficou espandado ficou assustado aquilo aí ele o cavalo também ficou assustado ele ele resolveu disse eu vou pular o caixão aí na hora que ele pulou o caixão o cavalo pulou aquele negócio formou uma sombra um negócio agarrou na garupa o cavalo e o cavalo não queria andar e aí ele ficou com muito medo e meteu espora no cavalo e ele aí ele começou a rezar né ele começou a rezar pedir a deus e e aquilo sumiu e ele meteu o varão no cavalo e foi embora né ele chegou em casa né e desariou o cavalo e deixou lá o cavalo terreira fora e foi dormir né e não sei se foi na mesma noite né foi numa outra ocasião e ele um dia tava tinha ido de novo namorar minha mãe tinha ido pra rua namorar a mãe e quando ele voltou né de lá já voltou tarde ele voltou chegou em casa a casa era aquelas casas antigas que tem um alpendre na frente e aquelas casas de assoalho né uma escada de madeira e ele chegou em casa ele entrou né pra dormir aí ele começou a escutar um barulho de um cabrito subindo e descendo a escada aí ele ficou quieto mas aquele cabrito continuou subindo e se escada e aí ele foi ele ficou né com medo ele resolveu ir lá a porta tava entreaberta foi lá olhar na hora que ele chegou pra olhar no buraco da porta o cabrito foi passou depressa e entrou pra dentro de casa e passou no meio a perna dele e o cabrito ficou correndo dentro de casa mas ele com medo também ele se trancou lá na porta lá no quarto e ficou mas depois o cabrito sumiu e e era assim né aí a gente contava os casos contava as histórias de assombração dava 11 horas agora não vão todo mundo dormir porque não podia contar caso até dava meia noite não podia mais porque se deu meia noite já é a hora da assombração né então todo mundo ficava quietinho ia pras suas camas né dormir e depois desses casos tudo né eu acho que ajudava isso ajudava ainda porque na hora que eu deitava na cama pra dormir eu ficava tanto assim com um pouco de medo e eu ficava com saudade da minha mãe saudade do meu pai aí eu pegava e começava a chorar e chorava 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 de solução chorava muito e chupava bico ainda né chupeta eu com 9 anos chupeta até os 11 anos de idade tinha uma vergonha do nada mas foi divertido né aí dormia depois acordava o dia que eles pintiam piano no terreiro as galinhas também o galo e era aquela alegria né aí eu acordava cedinho ia correr pro terreiro né ajudar dar os humilhos pra galinha e ajudava né ajudava ajudava a gente brincava né queria só saber de brincar brincar né e hoje em dia infelizmente né a criançada tá aí só dentro de casa não brinca não vai pro terreiro não brinca de barro e não anda descalço é fica então é assim então fica com Deus de cabelha boa noite pessoal meu nome é Denise eu sou da cidade de Curitiba e a minha história ela se passa na cidade de Contenda no município de São Pedro onde eu passei parte da minha infância um tanto da minha adolescência por aquelas áreas rurais e naquele tempo se usava muito fazer novenas e pra não estar andando muito pela estrada de chão nós fazíamos atalho pra caminhar pelo mato a gente acendia um lampião pra claridade e andava pelo mato até chegar às novenas e ali iam se contando histórias de assombração pra deixar até a caminhada mais tensa e os antigos eles diziam que a cidade de Contenda é uma cidade de escravos onde houve um grande período de escravidão e muitos ali morreram por maus tratos por serem obrigados a fazer serviços intensos sem descanso e muitos por ali acabaram morrendo e diziam que à noite eles sempre ouviam barulho de escravos fugindo com aquelas bolas de ferro amarradas as pernas muitos diziam que viam os escravos correndo pedindo socorro e coisa e tal assim aquelas histórias que os mais antigos contam e também contam de uma mulher de branco que aparece no meio do mato com uma faca na mão essas histórias também dois dos meus sobrinhos confirmam ter visto essa mulher de branco eu particularmente nunca vi nada e o que me torna amedrontada na cidade é a minha irmã ela mora de frente a uma plantação de milho então quando é época de milho toda vez que eu abro a janela ou a porta e me deparo com aquela grande plantação de milho eu sempre me lembro daquele filme A Coleita Maldita então nunca vi nada mas eu fico assim pensando no filme e fico com bastante medo essa é minha história de assombração espero que gostem e até uma próxima oportunidade tchau tchau boa noite boa noite me chamo Cida parecido Isaías moro na cidade de Vésia Paulista São Paulo a história que eu queria contar pra você foi uma história que meu avô contava pro meu pai que meu pai contava pros filhos nessa família e é coisa assim do sobrenatural eles moravam numa fazenda em Guarulhos e lá tinha muitos lugares assombrados e meu avô contava que me daram pra uma fazenda onde tinha um saci mas ele sempre foi um homem de respeito então ele não provocava mas um dia foi um amigo pescar lá e levou a família mas o homem bebia levou um garrafão de pinga também e aí meu avô falou pra ele olha é melhor você tomar cuidado porque escureceu o saci vem aí não deixa ninguém pescar ele falou não tem problema se ele aparecer eu meto o palo nele e ele estava armado com uma cartucheira aí bebe pinga e fica em volta do fogo com a mulher com as crianças com outro amigo com outras famílias né quando escureceu numa certa hora da noite ele começou a ver e a subiu e a subiu e pedra na água e viu um voto lá do outro lado embora tivesse a lua não dá pra ver que era era um luto escuro por lá pra lá pra cá como se fosse um negrinho mesmo o que ele fez armou a cartucheira e xingou de todo quanto é nome de palavrão e falou vem aqui me perturbar que você vai morrer imiteu bala só que ele ficou com medo fez aquilo mas ficou com medo já um tanto da noite já avançando pra madrugada bêbado não gambá e as crianças com sono ele quis deitar entre a mulher e os filhos ele ficou no meio e tava frio levaram o cobertor e tal e o amigo também deitou pra dar uma descansada a fogueira acesa qual foi a surpresa no meio da madrugada acordaram com o fedor de cobertor queimado e ele gritando apavorado a mulher e as crianças o saci pegou toda a brasa da fogueira foi só em cima dele não mexeu com ninguém somente com ele e não puderam ficar ali ele apareceu apavorado na casa do meu avô gritando tiveram que passar o resto da noite no empaiol porque o saci não dava sossego e pedra em cima e nunca mais ele voltou lá essa é a história e tantas outras que meu pai e meu avô contavam pra início tá bom porque eu sou tímida não sei falar direito e gravando o vídeo a gente fica tímida a gente pensa que é fácil mas não é eu sei que talvez tá um pouco baixo mas é problema do meu ser um lar espero que dê certo aí abraço que fica com Deus eu fui eu fui eu fui eu fui eu fui Amém.